Bom dia, povo de Ribeirão Preto, bom dia região, bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Está no ar o Jornal das Onze e nós temos hoje convidados muito especiais. Daqui a pouco nós vamos estar conversando aqui no estúdio de Ribeirão Preto com o prefeito de Franca, o prefeito Gilmar Domínice. E também vamos falar com o deputado Rafael Silva, ele que também é da cidade de Ribeirão Preto, vai estar conosco daqui a pouco falando sobre as questões políticas no nosso país. Mas nós temos também um convidado especial hoje no nosso estúdio de Campinas, que é o senhor João Maurício Rosário, ele que é engenheiro e coordenador do curso de engenharia mecatrônica da Unicamp. Vamos então aos nossos estúdios em Campinas. Bom dia, engenheiro João Maurício. Bom dia, Milton. É um prazer tê-lo no nosso programa e eu gostaria já de iniciar o nosso programa com a sua participação, perguntando, porque nós somos um pouco leigos no assunto. Eu gostaria de saber, engenheiro, o que é a engenharia mecatrônica? Se o senhor pudesse esclarecer para os nossos telespectadores. Bom, é um prazer estar aqui em Campinas, no estúdio de vocês, falando um pouquinho do que é mecatrônica. A mecatrônica é um curso de engenharia moderno, que junta três áreas, basicamente. A engenharia elétrica, a engenharia mecânica e a engenharia de computação. É um curso hoje voltado para o futuro, onde novas técnicas, novas tecnologias e instrumentação são acoplados num curso de engenharia de forma a formar profissionais que possam atuar em áreas de trabalho industriais. Então, hoje eu vejo a mecatrônica como uma área de futuro. O próprio estúdio aqui, que eu estou aqui, tem muitos elementos mecatrônicos, que integram essas três áreas de conhecimento. Quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, a mecatrônica, ela então é uma profissão do futuro. É uma profissão que vai inovar o mercado, vai realmente criar novos profissionais nessa área. Perfeitamente. É uma profissão de um futuro que já está presente. Em aplicações médicas, em aplicações da engenharia, em aplicações espaciais, no próprio consumo de energia, a automação entra de forma preponderante. Fora o fator de aliviar os esforços e trabalhos de operários. Hoje, como vocês sabem, a qualidade e produtividade são algo que a competitividade de um produto industrial é a cada dia cercanosa. Hoje, isso é inevitável. Os nossos próprios alimentos, a forma de... O que existe hoje na própria casa é automação. Então, a automação, que está junto com a mecatrônica, está ligada aos desenvolvimentos atuais da tecnologia. E tem que ser incorporada na nossa vida e na formação de profissionais, que hoje já é o presente, o futuro já é presente. No caso, a Unicamp, ela é responsável por esse curso? Ou existem outras escolas, outros órgãos também que prestam esse serviço para a sociedade? Bom, a Unicamp é a primeira escola de engenharia aqui do estado de São Paulo que implementou esse curso. Esse curso já existia em Santa Catarina e em outras instituições. Hoje, esse curso existe em várias faculdades, mas a Unicamp, com o seu aspecto inovador, viu-se por bem de criar esse curso que, no fundo, como eu falei anteriormente, a gente integra áreas de conhecimento diferentes. Então, o nosso curso, ele é recente, ele é de 1998, a primeira turma está se formando em 2002, e conta hoje com profissionais da área e um envolvimento muito forte da indústria. Dentro do processo de implantação do curso de mecatrônica na Unicamp, a gente hoje já conta com um dos cursos de engenharia mais concorridos da própria Unicamp. Já é o quarto curso mais concorrido da Unicamp, de todos os cursos de graduação. Agora, me diz uma coisa, engenheiro João Maurício, o senhor é engenheiro mecânico, né? A minha... sim. Engenheiro mecânico. Isso, desculpa. A minha formação inicial é engenharia mecânica, mas eu fiz todo o meu doutoramento no exterior, no caso foi a França e a Alemanha, na área de automação e robótica industrial. E hoje eu digo que o curso de mecatrônica é um curso moderno de engenharia, que integra muitas áreas de conhecimento e conceitos novos, né? Hoje, um equipamento tem uma vida muito curta. Então, por isso, o engenheiro de hoje tem que estar adaptado e pronto para utilizar essas novas tecnologias, que já pode ser visto em automóveis, na nossa própria casa. Muito bem. Eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. No caso, esse curso, quais são as chances que ele oferece para o mercado de trabalho de hoje, engenheiro? Bom, dentro do mercado de trabalho, como é um curso novo, que tem muitas tecnologias envolvidas, hoje o profissional dessa área se integra muito fácil no mercado de trabalho. Haja visto que nós estamos aqui na Unicamp, durante essa semana, organizando a terceira semana de mecatrônica, com apoio maciço de indústrias, de indústrias importantes, onde eles estão vindo buscar os nossos alunos para realizar estágios e para fazerem fichas de inscrição para futuros trabalhos. Então, nossos alunos hoje do curso, nós temos aproximadamente 120 alunos nessas três primeiras turmas, já estão quase todos fazendo estágios em indústrias importantes e sendo procurados pelo meio industrial. Então, é um curso bem integrado no mercado de trabalho. As pessoas que tiverem interesse em conhecer de perto, de estarem mais próximos, ou até mesmo de fazer uma visita na Unicamp, existe essa possibilidade? Como é que as pessoas deveriam fazer, neste caso, engenheiro? Perfeito. O curso nosso está localizado dentro da Faculdade de Engenharia Mecânica. A Faculdade de Engenharia Mecânica está de portas abertas à comunidade para mostrar os laboratórios existentes e nossa infraestrutura. A gente já conta com vários robôs industriais de última geração e equipamentos que hoje são usados nas indústrias mais modernas do mundo. fora o fato de vários contatos e sessões junto ao mundo industrial que está sendo realizado na própria Unicamp, na própria Faculdade de Engenharia Mecânica. Nessa semana em particular, está se realizando a terceira semana de Engenharia Mecatrônica, onde várias indústrias importantes da área foram convidadas para participar desse evento. Então, eu gostaria de expressar a todos, de transmitir a todos, que a Unicamp, dentro das suas características, está de portas abertas para toda a comunidade. Tá bom. Quer dizer que a Mecatrônica pode colaborar muito com os apagões que estão aí, né? Claro. Nós já estamos, dentro desse princípio aqui, desenvolvendo alguns projetos em parceria, a princípio, na própria Unicamp, para automação, na área de automação predial, que seria para controlar a luminosidade e lugares e serviços onde usa energia elétrica. É um dos papéis da Mecatrônica também. Tá bom. Então, Engenharia, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa e por dar esses esclarecimentos que estão importantes para a nossa sociedade, tendo em vista que nós temos aí uma quantidade grande de jovens aí que precisam tomar rumo. Então, isso já é uma dica, uma deixa aí para a nossa juventude, aqueles que têm interesse em entrar para esse ramo aí da Mecatrônica. Muito obrigado pela sua participação e eu quero agradecer e deixar aberto o espaço aqui para um próximo programa. O senhor também está conosco, esclarecendo mais assuntos que diz respeito à Unicamp. Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado, Milton, por dar essa oportunidade a um professor de uma universidade que é muito importante como a Unicamp, de participar e de interar a comunidade, o que está acontecendo. De novo, eu acho que é uma área importante que a gente joga um papel social em cima de conhecimentos e acho que é importante transmitir tudo isso que está acontecendo na Unicamp para a comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos então a um breve intervalo e daqui a pouco eu volto com vocês aqui pelo Jornal das Onze batendo bola com o deputado Rafael Silva, ele que é deputado estadual, e também com o prefeito de Franca, Gilmar Dominici. E agora, um recado para você que prefere usar um produto natural ao invés daqueles remédios caros e cheios de complicações. Conheça a linha de produtos naturais Apis Flora. Mel, Própolis e Guaco. Mel, Própolis e Lotus. Mel, Própolis e Guaraná. E muitos outros. São produtos à base de mel, própolis e plantas medicinais. Você vai livrar toda a sua família daquela tosse chata, resfriado, gripe, bronquite e problemas respiratórios. Empresa Genuinamente Ribeirão Pretana. Apis Flora. Vida e saúde através das abelhas. Muito bem, estamos de volta com o Jornal das Onze. E eu estou aqui ao meu lado, o prefeito de Franca, o prefeito Gilmar Dominici. Ele que é prefeito de Franca. Bom dia, prefeito. Suas considerações. Bom dia, Milton. Bom dia a todos telespectadores. É uma satisfação participar com vocês aqui, juntamente também com o deputado Rafael Silva. e comentar um pouco sobre o nosso trabalho e, claro, sobre os assuntos que estão aí na ordem do dia do noticiário do nosso país. Muito obrigado. Deputado Rafael Silva, muito bom dia também. Suas considerações iniciais. Bom dia, uma satisfação estar com você aqui. A gente já convive na Assembleia. Você é meu colega deputado, brilhante deputado. E a gente está contente de poder falar com o pessoal que te acompanha. Bem, eu vou entrevistar primeiro aqui o prefeito de Franca. Daqui a pouco eu vou voltar falando com esse combatente lá na Assembleia, que nós sabemos que ele é um combatente de guerra lá, realmente, contra as sujeiras que existem aí nesse governo. Prefeito, como é que o senhor analisa e avalia esse quinto mês, já cinco meses, na segunda administração? Porque o senhor está no segundo mandato, me parece, né? Qual o balanço que o senhor faz da sua administração? Olha, eu acho que se você conversar com qualquer prefeito, todos vão fazer um balanço positivo das suas ações, mas eu acredito que a maioria deles vão colocar as dificuldades que é administrar uma cidade hoje. As pessoas podem dizer o seguinte, não, sempre foi difícil governar uma cidade. Nunca, eu concordo que nunca foi fácil, mas a situação hoje é mais difícil. Embora nós já estamos vindo de um outro governo, nós demos sequência ao nosso mandato, e claro que isso foi muito importante, porque nós já tínhamos conhecimento da realidade da administração municipal, os nossos projetos tiveram sequência e isso foi importante. Por isso nós conseguimos avançar nos primeiros 100 dias de governo com o plano que nós montamos, né? Buscando uma situação de equilíbrio nas contas da prefeitura e ao mesmo tempo realizar investimentos. Não é fácil fazer isso. Mesmo com essa lei de responsabilidade fiscal, está dando para equilibrar as finanças, está dando para fazer investimentos. No primeiro trimestre nós tivemos um resultado, um pequeno superávit. Agora a situação, para se fazer uma avaliação, nós temos que esperar o final do ano, porque nos primeiros três meses, quatro meses da administração, a arrecadação é um pouco melhor. Depois nós podemos ter alguns problemas. Nós não sabemos agora que impacto que essas medidas de racionamento de energia elétrica vão causar no movimento das indústrias, principalmente no caso de Franca, que é uma cidade industrial, né? Nós podemos ter algum problema nesse sentido e claro que isso vai refletir em todo o Estado. Mas essa é uma preocupação, porque nós fizemos um planejamento esse ano para um investimento da ordem de 4 milhões de reais. Nós até agora já fizemos a metade desse investimento na cidade, tirando as despesas de custeio, né? Se você for ver, é um valor pequeno para uma cidade de 300 mil habitantes, mas é o que nós temos condição de fazer. Esperando chegar até o final do ano, cumprindo esse objetivo e pagando todas as contas da Prefeitura. É um desafio, porque não depende só da administração. Embora nós estamos tomando uma série de medidas, eu sei que muitos prefeitos estão fazendo isso, mas veja, uma mudança nos rumos da economia do país, quer dizer, ela altera toda a situação. A arrecadação das prefeituras, grande parte delas vem do ICMS. Se você tem agora, com as medidas de restrição de gasto de energia elétrica, um corte de 20%, O que que isso pode ocorrer? Numa diminuição da arrecadação. O bolo arrecadado no estado do ICM vai ser menor, portanto, nós teremos fatias menores para as prefeituras. E claro que isso pode prejudicar. Estava fora do planejamento. Nenhuma prefeitura, eu acredito, que fez previsão de que pudéssemos ter uma situação dessa de redução de energia elétrica. Se o próprio governo federal fala que não sabia, quer dizer, e é obrigação dele, claro que, e eu acho que a grande maioria das prefeituras, ninguém passou, pensou nisso, né? Nós sempre ficamos meio que de sobreaviso, porque as mudanças, a instabilidade no Brasil é muito grande. Uma hora é um plano econômico que causa algum tipo de impacto. E Franca foi, sofreu um impacto muito grande na época do plano real. Logo que foi lançado o plano, porque nós tivemos uma queda nas exportações de calçado. Agora nós tivemos uma retomada. Felizmente a situação está melhorando no setor de calçado, para você ter uma ideia, para os telespectadores terem uma ideia. Deputado, em 94, 93 e 94, nós chegamos a exportar cerca de 14 milhões de pares de sapato. Depois da implantação do plano real, com a mudança cambial, quando o real passou a valer mais do que o dólar, o que aconteceu? Caíram as exportações. E nós caímos de 14 milhões para pouco mais de 4 milhões de pares. Portanto, foi uma queda extraordinária. Porque sem dúvida atinge a economia. Claro, atingiu a economia. Agora nós estamos tendo uma recuperação dessa situação. Para você ter uma ideia, nós já fechamos o ano passado com um próximo de 7 milhões de pares. Então a tendência é crescer. Agora, qual que é a preocupação nossa? Veja, não temos mais problemas com relação à política cambial. Mas temos o problema da energia elétrica. Nem todas as empresas estão estruturadas para isso. Algumas grandes empresas estão comprando geradores, mas até receber. Quer dizer, nós estamos preocupados porque quando o Brasil começou a melhorar a sua exportação, quer dizer, nós estamos agora com esse componente novo que é o racionamento de energia elétrica, que nós não sabemos qual é o impacto que isso vai causar na economia. Inclusive, agora, na semana que vem, nós teremos a presença do Horácio Laffer Piva, que é o presidente da Fiesp, ele estará em Franca, fazendo um seminário durante o dia todo, agora no dia 13, discutindo com o setor empresarial. Então, vamos lá.